Olá, hoje eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos cadastro de novos usuários no OJS3. Existem duas possibilidades, tá? Uma possibilidade é do próprio usuário ir lá e fazer o seu cadastro, e a outra é de alguém com papel de gerente na revista fazer essa inclusão dos usuários, tá? Então, a gente tem aqui na Udesc um portal de periódicos onde estão todas as nossas revistas. Essa daqui é uma base de teste que eu utilizo para essas capacitações e vídeos, tá? Então, o usuário, a pessoa que quiser se cadastrar, ela pode fazer o seu cadastro geral ali dentro do portal e depois selecionar as revistas que ela quer se cadastrar, porque é um cadastro único para todo o portal, porém, é necessário que a pessoa se cadastre em cada um dos periódicos e, inclusive, que ela selecione que tipo de cadastro ela quer fazer, se é de autor, leitor, avaliador, porque se a pessoa não estiver cadastrada como autor, ela não vai conseguir fazer a submissão, esse é um erro bem comum que acontece, tá? Mas eu vou entrar aqui numa revista para mostrar para vocês como que é o cadastro. Clico lá em cima, em cadastro, no menu, aí eu venho e coloco todos os meus dados, né? Então, vou colocar o meu nome, o meu sobrenome, o último sobrenome apenas, a instituição que eu só faço parte, essas informações que estão com asterisco são obrigatórias, o país, Brasil. Nós estamos aqui no AJS da Udesc com problema, porque quando a gente seleciona o país, ele não fica visível para nós, mas o sistema registra, tá? Então, a gente olha assim, parece que deu algum erro, mas vocês vão ver que no fim ele vai salvar. O e-mail é obrigatório, eu vou colocar, como é uma base de testes, né? Eu vou colocar aqui um e-mail que nem existe. Vou criar um usuário e uma senha, tem que ter seis números, seis dígitos. E é preciso concordar, tá? Com todas as informações, todas as coisas que tiverem aqui. Pelo menos esse primeiro aqui, ele é obrigatório, tá? Se você quiser ser notificado, esse é opcional, e esse também é opcional, tá? Se você quiser ser avaliador da revista, você precisa preencher as áreas de interesse para avaliação. Como esse é teste, esse CAPS aqui, ele não está validado, certo? Então, eu não vou conseguir finalizar o meu cadastro dessa forma. Você vai clicar aqui e ele vai dizer que eu preciso informar o código da imagem, mas é só porque ele é um teste mesmo, tá? Mas é dessa forma que a pessoa faria o seu próprio cadastro. A segunda possibilidade, eu vou fazer um login aqui dentro, que seria o gerente da revista. fazer a inclusão de novo usuário. Então, a gente vem aqui no menu usuários. Essa versão do OJS 3.2 é assim. 3.3 é um pouco diferente, mas é só o layout, tá? Os menus são iguais. Então, usuários e papéis, depois usuários. Aí, ele vai abrir aqui a lista de usuários que eu tiver. E eu vou incluir usuário, para o caso de ser uma pessoa que não tem registro em nenhum periódico 10, que eu quero incluir ela aqui. Então, eu vou preencher os dados, né? O nome próprio, que é obrigatório. O último, o sobrenome. Eu posso criar um usuário para ela, ou pedir para a plataforma me sugerir, de acordo ali, ela vai sugerir de acordo com o nome e o sobrenome. Ó, ele vai sugerir um usuário. É obrigatório colocar também o e-mail. A fonte de autenticação está vindo aqui, porque é teste. Geralmente, não vai vir essa opção, tá? Para vocês terem que preencher. A senha, vocês podem gerar uma, pedir para o sistema gerar uma senha aleatória para o usuário, e daí também clicar nessa opção de que ele deverá alterar a senha no próximo acesso. Ou pode até criar uma senha padrão, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e deixar sempre assinalada essa opção, para que o usuário altere a sua senha no próximo acesso. É obrigatório também colocar o país. Ah, perdão, ele não é obrigatório, não. E aí você escolhe, se quiser notificar o usuário, né, que você criou um cadastro para ele. Aqui em mais detalhes tem mais informações, que geralmente é a pessoa mesmo que vai saber responder. O que a gente vai saber é a instituição. Se a gente estiver cadastrando para ser avaliador, então a gente também vai saber as áreas de interesse para avaliação, que são importantes para a gente fazer o filtro e encontrar os avaliadores depois. Se a gente tiver Orsid, pode pôr aqui. O URL, normalmente nós colocamos o Lattes ou um site que essa pessoa tem. E as outras informações a pessoa pode inserir depois, porque não são obrigatórias de a gente colocar agora, tá? E aí a gente salva. Clica em OK para salvar, tá? Aqui eu não vou salvar porque eu não preenchi todas as informações, é só para mostrar para vocês. Mas tá, vamos supor que eu faço todo aquele processo e aparece que o usuário já está registrado. Ele pode já estar registrado, como eu falei, em outra revista do portal e não na revista que eu quero cadastrar ele. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui o nome completo, o e-mail, ou só o sobrenome, ou só o primeiro nome. E fazer a busca, incluir usuários sem papéis nessa revista. Clicar em buscar. E daí ele vai fazer essa busca em todos os usuários de todos os periódicos, tá? Para saber se ele tem cadastro e tudo mais. Para eu fazer a busca de usuários também, a gente consegue ter aqui, eu posso ver quais são os gerentes da revista, buscar. Tenho só esse perfil aqui como gerente dessa minha revista para capacitações. E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Até o próximo.